O bisão europeu é a maior espécie de mamífero terrestre da Europa e quase foi extinto no início do século XX. Os bisões são animais grandes e muito robustos. Eles podem pesar até mais de mil quilos e têm uma pelagem densa e escura e possuem chifres curvos. Eles são animais herbívoros e se alimentam principalmente de gramas e folhas. Além disso, vivem em grandes rebanhos liderados por uma fêmea dominante, sendo animais territoriais e que podem ser agressivos para poder proteger o seu território ou rebanho. Por serem animais selvagens, os bisões não são adequados para serem mantidos como animais de estimação, pois eles demandam muito espaço para se moverem e também se alimentarem. Por isso, proprietários de terras que desejam criar bisões europeus precisam estar cientes das regulamentações locais e estaduais, de forma a preservar tanto a saúde do animal como também a própria espécie. Você já conhecia o bisão europeu?